O Chorinho é um estilo de música que surgiu no Brasil na virada do século XIX para o século XX. O Chorinho foi criado pelos pobres, que iam para as ruas com instrumentos improvisados. O Chorinho nasceu como uma tentativa dos pobres de imitar a música tocada nos salões dos ricos, mas com o tempo foi virando uma coisa única e original. Logo que surgiu, o Chorinho era considerado coisa de vagabundo e de bandido. Uma roda de Chorinho era uma coisa perigosa, porque a polícia era chamada para descer o sarrafo em todos que estivessem na rua fazendo esse tipo de música, que era encarada como ruim, vulgar e sem nenhum valor cultural. Então, no final do século XIX, o Chorinho era vítima do mesmo preconceito que hoje existe contra o funk. Exatamente, só que o tempo passou e hoje, ao invés de descer o cacete, a polícia toca Chorinho. Essa aí é a polícia militar da Paraíba, numa rodinha de choro maneira. Agora fica a pergunta, será que um dia as polícias militares do Brasil vão ter dançarinos de funk? Talvez. O fato é que a cultura se transforma e se atualiza. Para mim, um dos melhores jeitos de entender o que é cultura é através de uma analogia criada por esse cara. Ah, esse cara aí diz umas coisas meio esquisitas às vezes, hein? É, diz sim, mas essa analogia eu acho incrível. Ele diz que a cultura é um sistema operacional. Voltando para a história do Chorinho, a gente pode entender a coisa assim. O brasileiro do final do século XIX, aquele que era a favor de perseguir e bater nas pessoas que tocavam Chorinho, rodava esse sistema operacional. Vamos chamar de Cultura Brasileira Cristã Conservadora 1.5. Esse sistema não podia rodar um aplicativo chamado Chorinho. Hoje, o brasileiro roda o sistema que você poderia chamar de... Que tal Cultura Brasileira Cristã Conservadora 3.0? Esse novo sistema operacional já suporta o aplicativo Chorinho, mas ainda precisa de novas atualizações para conseguir rodar o aplicativo Baile Funk. E esse sistema também precisa de outras atualizações. Tipo, que tal uma atualização chamada Pobre no Shopping? Boa! Eu ia gostar da atualização Mulheres Mais Bem-Sucedidas Que Você. Essa aí ia ser legal. E a atualização Casamento Homoafetivo, essa também ia ajudar bastante, hein? Boa! Ajudaria muito. Mas o fato é que atualizar esse sistema operacional chamado Cultura é um processo lento e doloroso, porque ele expõe todas as nossas contradições. A cultura não é sua amiga. Ajudaria muito. Obrigado.